Música E a vida no mesmo lugar Sem pressão, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito Nosso amor é a gente Vem cantar Vai dar terra, terra, terra A luz que é do seu viver O sol do meu amanhecer É você É você É você Não deixei tão de querer Mas até a terra tremer É a luz que é do meu bem Só o meu amanhecer É você Com o teu coração Hoje tem paz Desenvolvimento Ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade que chegou Com o brilho do ar Em vitória com o mar Essa viagem de este amor Meu sonho se agressou O meu amor É isso Legenda por Sônia Ruberti